A noite e a tarde, vocês farão mais tarde, porque nós ainda estamos pela manhã. Então, a parte da manhã nós já fizemos. Todo mundo aí está com o tempo nublado, alguns têm muito vento e outros têm até chuva. Agora vamos descrever, quer dizer, descrever, descrever é dizer, escrevendo aí no caso, como estão as condições do tempo atmosférico da paisagem que nós estamos vendo. Estamos vendo uma paisagem de litoral, então de mar, estamos vendo alguns barcos aí, alguns barcos à vela, muitas pessoas. Olha para o céu, como é que está aí? Não, não é para escrever não, gente. É para depois que a gente vai conversar. Então, vamos lá. A tia não fica olhando, a tia Tereza não fica falando com vocês, ele é no chat que eu adoro, não. Eu leio e quando o aluno que eu sei que está sem o áudio, me avisa. Tá? Então, vamos lá. Então, como está aí nessa praia de Fortaleza, no Ceará? Como o colega já falou aí, fala, Júlia. É ensolarado. Júlia, o que você está observando? É ensolarado, sem nuvens e o céu azul. O azul, muito sol, sem nuvens. O Lebson também falou a mesma coisa. Está ensolarado. O clima, como é que está então a temperatura aí? Tropical. Não, como é que está a temperatura aí? Calou. Isso, está quente. Então, pode escrever. É ensolarado, muito quente, sem nuvens. E o que nós estamos vendo aí que tem muito também? Por isso que a vela do barco está assim, balançando. Está vento. Está vento. Isso. Com vento. Vento a mim. É um vento. Não está uma ventania, porque ele está correndo aí, saindo do correntinha. É um vento. Uma brisa. É um vento. Tia, como deve ser legal andar nesse barco aqui? Dá uma vontade maravilhosa, né? Vento, sol. Sem nuvens. Sem nuvens. E quente. Um... Um... Mais dia... O jeito que você começou a falar tem que ser igual ou pode trocar os lugares? Não, pode trocar a ordem, não tem problema não. Pode trocar, pode. É por causa que eu fiz de um jeito diferente. Não tem problema. Agora o que eu quero que vocês façam? Peguem a agenda. Olha, para a galera aí que não tem feito a tarefa de casa, preste atenção, pegando a agenda. Segue a agenda. Tarefa de casa de... Olha, deixa eu falar uma coisa. Quando a tia começa a aula, vocês já precisam estar com a agenda aí. A tia não pode esperar o aluno lá dentro pegar a agenda. Porque a agenda, a gente já combinou, faz parte do material. Então, todo dia, quando você vai dormir, é como se você estivesse arrumando sua mochila para ir para a escola. Você não sai de casa. Mas onde você fica sentado para estudar? A gente acredita que o aluno esteja sentado, né? Numa mesa, numa cadeira, esteja num local apropriado para o estudo. Então, o que você está fazendo se você está estudando? Você está numa cadeira, tem uma mesa, naturalmente, na sua frente. E ali você vai colocar o material... Bom, amanhã é quinta. É aula de português, geografia e artes. Então, você pega esses materiais e a agenda e já deixa ali em cima de noite. Para de manhã você poder ficar com tudo arrumado. Ou você vai ter que acordar mais cedo para preparar esse material antes da aula começar. Tá? A agenda e o livro e os cadernos você tem que deixar ali. Já sabe o que é aula. Tá? Se a gente ficar parando para esperar o aluno procurar a agenda, vocês vão ficar sem atividade. Atividade atrasada, porque cada um for procurar a agenda, como é que fica? Vamos. Então, tarefa de casa de geografia, copiar da plataforma. Então, estou dizendo hoje que tem uma tarefa de casa na plataforma. Então, todo mundo tem que entrar na plataforma e copiar a atividade. Quem está imprimido não tem problema nenhum. Depois que pega essa tarefa que você imprime, cola no caderno. Todas as atividades do caderno precisam estar lá. Se você está imprimido, é só colar bonitinho. Então, a agenda do dia de hoje. Tarefa de casa de geografia, copiar da plataforma. Número dois. Tarefa de casa de português, copiar da plataforma. Tarefa de casa de português, copiar da plataforma. fazer a pesquisa de fazer a pesquisa de geografia das páginas deixa eu ver qual é a página que eu passei semana passada das páginas 308 e aí a maioria não fez 308 308 mesmo quem fez vai copiar quem você já fez vai copiar a atividade que eu estou editando atividade de geografia das páginas 308 é a pesquisa e 315 você vai completar como está o tempo atmosférico hoje à tarde como ficará à noite Júlia, você não está copiando não você só está brincando com a agenda depois vai pedir para a tia repetir a tia repete sempre as atividades não tem problema mas não pode, está brincando ok? então já falei as atividades de casa é a psicografia e português aí eu quero ver na próxima aula o que vocês vão me dizer se não fizeram atividades 15 dias depois 16 dias porque a atividade de 308 eu passei semana passada vou deixar para quem não terminou quem não fez fazer para a próxima semana ok? muito bem agora eu quero que vocês peguem a caderno de polígula de português vamos para a aula de português vamos lá, a aula de português cheguei em português estou ouvindo, pode falar página 43 português 43 na plataforma Letícia para você copiar da plataforma minha mãe tinha um diagrafio minha mãe tinha um diagrafio tem isolado diagrafio português eu vou fazer perguntar isolado o dia eu pedi um dia para eu poder ler o que? é este textinho aqui eu pedi para você para eu poder ler você pegou um dia e leu é isso? não, eu pedi para você para que eu possa ler um dia calma, a tia vai pedir eu pedi para você para que eu possa ler calma, a tia sempre deixa todo mundo ler esperando um instantinho os amigos estão colocando nas páginas ainda e deixa eu dar um tempinho porque a sua internet está falhando você está sumindo para a gente deixa ela estabilizar aí tia repete a página 43 bom, todo mundo já na página 43 vamos ler esse texto que fala dos direitos universais das crianças e dos jovens tá? então, das crianças e dos jovens nós vimos na aula passada sobre as razões pelas quais as crianças não devem trabalhar não é ajudar ajudar em casa é uma coisa como nós vimos tem aluno aí que ajuda em casa nos pais no trabalho deles e nas nossas tarefas de casa que todo mundo tem que fazer arrumar a cama essas tarefas que a gente já faz essas aí não é trabalhar Ainara fecha o áudio não é trabalhar trabalhar como nós vimos nas minas nas coisas então 43 devaneando devagar o que significa primeiro devaneando sonhando imaginando significa sonhando ou imaginando o que é a inibição impedimento proibição então é proibir alguma coisa ou impedir alguma coisa né então devaneando significa sonhando estou imaginando quer dizer sonhando devagar e imaginando devagar devaneando todas as crianças tem o direito de fazer o que todas as outras podem os direitos são os mesmos para todas e não são só alguns são todos mesmo e todas independentemente da idade na praia no campo na cidade continua Sofia não entendi eu não estou escutando você não todas as crianças podem e devem sem permissão brincar antes de não mais na por gosto por curiosidade por interesse por amizade tá piada ou tá muito pisada ok Letícia pode Letícia não quer ler não então lê pra gente Lívia pode Lívia não quero não ah com vergonha Davi Mendes pode ler Davi Mendes página 44 já vi Mendes ouviu? é pra ler isso começa na 44 meu amor muito obrigada estudar estudar pesquisar descobrir imaginar inventar construir perguntar descobrir conhecer conhecer investigar experimentar experimentar desmitar consertar compartilhar aprender e crescer muito bem e ter chance e tempo para serem apresentados a novos amigos conversar animadamente rir pular chorar de contente jogar competir responder procurar achar buscar o saber e se divertir o suficiente vai Cleber não precisa levantar o dedo a tia sempre pede para ler não precisa levantar o dedo para ler tudo pode ir para você toda criança garotada uma morada tem o direito de ter toda garotada uma morada tem o direito de ter toda garotada uma morada olha aí a morada que significa o que a casa olha a casa lá em cima que é no gelo olha a casa aqui embaixo as crianças aí ó nas janelas Alisson você quer ler Alisson você quer ler Alisson você quer ler então vai por favor muito obrigada Alisson você está onde? 45 todo filho todo filho todo filho acusado todo filho acusado acusado então sim um caleiro mais vaso e ter sobre a cabeça tendo cabelo e acento um apartamento novo ou um ou um sobrado uma cadena uma cadena uma outra um homem um homem um homem para morar o importante é que seja um lugar seguro e confortável como um amigo e uma amiga do mesmo jeito então agora vai aí Antonella eu não quero ler não que vergonha então Leandro quer ler então vai Leandro leu o último aí então então está dizendo sobre os direitos que seria esse direito principal aí? ter uma casa um abrigo um pé né e aí mostra vários tipos de casa as crianças indígenas moram nas opas é isso? criança que mora em casa de madeira criança que mora em apartamento criança que mora em sobrado até mesmo no iglu tudo tudo são locais bons para morar o importante é que esse lugar seja seguro seja confortável como um amigo ou seja um abrigo um lugar que você vai se sentir aconchegado né um lugar que te aconchega que dá aquele carinho que você se sente protegido esse é um lugar que você se sente por isso que está dizendo não importa e é importante que você possa pular rir brincar que você porque você é uma criança e vários desenhos aí eu quero perguntar uma coisa para vocês alguém já viu um iglu? alguém já viu? falando de perto só em desenho de perto alguém já viu uma cabana? não só levantar o dedinho que a gente está sinalizando não precisa abrir o som só levantar o dedinho até porque a internet da maioria aí hoje não sei se é por causa do tempo está falhando demais aí eu não consigo ouvir o que vocês estão falando nem os amigos isso alguém já viu uma casa de madeira? alguém já viu apartamento? e sobrado? muito bem então não importa todos eles são o que? abrigo um lar não é isso? então qual é o principal direito aí? é a criança ser criança brincar colar estudar correr saltar e principalmente ter um abrigo muito bem quais são as crianças que têm os direitos que o poema citou? quais são as crianças? em todos os tipos em todas as crianças então todas as crianças muito bem podem escrever na 46 todas as crianças não existe uma criança que não tenha o direito de ter um abrigo todas as crianças que têm os direitos que a criança é bem com as crianças com as crianças com as crianças com as crianças Faltou o quê? Faltou o quê? Se comeu muito queijo, esqueceu. Faltou o quê? Eu não falei que faltou nada. Faltou o quê? Outra coisa, falei outra coisa. Todo mundo sinalizando para você o quê que faltou. A tia nem precisou falar. Só vou ter que esquecer. Ah, viu o quê que faltou, Cleberson? Porque a gente está concentrado aqui escrevendo. De repente, a pessoa fala assim, ainda mais no som, sai alto. Então, precisa o quê? Ah, meu Deus! Senão, todo mundo é pego de surpresa. Leva um susto, tira a concentração. Então, todas as crianças têm o direito. Na sua opinião, todas as crianças conseguem ter todos esses direitos? Pular, correr, ter casa, estudo? Não. Não. Então, é para escrever. Não. Para escrever. Podem escrever aí. Podem escrever. Fecha o som. Gente, é combinado. Entrou, o áudio fica fechado. Nós estamos na aula. Quando eu estou aqui na reunião virtual, com a Tia Dezimati, Gilbert, todo mundo, Tia Lurdinha, todo mundo, Tia Bete, todas as professoras, todas nós estamos iguais a vocês. Com o áudio fechado. E quem está dando a reunião, se for Tia Dezimati, é ela que fala. E a gente, quando quer falar alguma coisa, faz a mesma coisa. Sinaliza. Levanta o dedo. Você quer falar. Você deseja falar. Senão, a gente acaba um atrapalhando o outro. Ainda mais virtual, que nem todo mundo aparece na tela. Porque quando a tela está cheia, alguns ficam aparecendo, daqui a pouco a tela muda para outros. Aí não tem como a pessoa que está dando a palestra, a reunião, a aula, saber que você está com o dedo levantado. Então, você precisa levantar o dedo para quando ficar aparecendo a sua imagem, a gente ver que está querendo falar. Isso a gente não pode esquecer. Isso é combinação que se faz. O que é combinado, não pode esquecer. Entrou, fechou a câmera aberta para poder a gente trocar as energias. Um ver o outro. Matar a saudade. E o áudio é fechado. O que é fechado é o áudio. E levanta o dedo para poder falar. Todo mundo já escreveu? Eu não quero só sim ou não, não. Sim, por quê? Não, por quê? Quero a resposta de quarto ano. Podem começar a escrever aí. Não quero assim. Não. É sim, por quê? Não, por quê? Tem que ter um motivo. Tem que ter uma explicação. Nesse caso aí, cabe uma explicação. Não. Vamos pensar aí em todas as crianças. Vamos imaginar. Bom, o mundo. O mundo tem crianças em todos os lugares. Próximo da minha casa tem. Será que todas as crianças que estão perto da minha casa têm os mesmos direitos? Têm as mesmas coisas que eu tenho? Não. Por que que não tem? Daí eu começo a ver. Se próximo de mim não tem, claro que longe também, muitas terão e outras não. E por que que isso acontece? É isso que eu quero que você escreva e daqui a pouco vocês vão falar. Quarto ano tem que começar a justificar. Aí já pode fazer o número três também, quando você terminar. O quatro também pode. Aliás, pode fazer tudo. Quatro, cinco e seis. É tudo de acordo com o texto que nós acabamos de ler, né, Júlia? Isso aí. Então, pode ir lendo e respondendo. E eu vou esperar para a gente daqui a pouco... E eu vou esperar para a gente daqui a pouco... para a gente daqui a pouco... E aí, Clebson, terminou tudo até o número 8? Até o 8. E aí 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 E aí, quase chegando, quase chegando a correção, certinho. Leandro, já escreveu tudo, Leandro? Hein, Leandro? Terminou? Terminou tudo? Só falta uma palavra. Tá, então estou esperando para corrigir. É isso que eu quero, vocês produzindo, produzindo. Produção, escritura, interpretação. Vamos embora. Tá fechando. Pode corrigir. Terminou tudo? Terminou tudo? Terminou tudo? Terminou tudo? Leandro, está dando a sua volta. 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 Ele vem para cá, ele fecha isso aqui e você morre. E aí não tem como você... Você não consegue falar, não consegue respirar. Não tem como você chamar o pai e a mãe. Por isso que eu estou falando. Quando a gente fala, é porque a gente já passou por isso. A garganta... A garganta, a garganta... Acabou, Letícia. Acabou, Tainara. Caio. Já posso começar a correção? Não acabou. Estou vendo o aluno aí parado, sem fazer nada. Gente, só copiar não adianta, hein? Só copiar você não pode aprender nada. É praticar. Praticar a atividade. Ficar só de copiar, copiando, copiando, vocês não vão aprender. Ficar só de copiar. Terminando. É mentira. Tá lendo. Deixa aí. Tchau. 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 Podemos, então? Número 2. todas as crianças conseguem ter esses direitos? Responde aí, Cléber. Sim ou não e por quê? Não. Porque algumas crianças... Esqueci agora. Eu esqueci de colocar metade por causa que eu estava me preocupando com o outro. Você está há um tempão aí dizendo que já acabou, já acabou, já acabou, já acabou. E agora você está me dizendo que esqueceu? Já acabei. Tudo. Tudo é tudo. Você não acabou. Você só colocou o sim. Tudo. Não falta nenhum. Cléber, eu te pergunto. Pediu, aliás, para que todos colocassem. Coloquei? Não, porque eu vi uma criança depois... Você falando, você não vai entender o que eu estou dizendo e eu não vou entender. Eu perguntei e você falou que não. Aí começou a falar, falou e tinha, esqueci de escrever o resto. Aí eu estou falando o quê? Para você, então, completar a sua resposta. Depois que você completar, você vai ler de novo. Por favor. Meandro, número 2. Pode falar, meu nome. Número 2 para ti. Completou, Cleberson? Você não falou que esqueceu? Ué, eu tentou te explicar. Não, eu não quero... Eu não quero... Eu não quero... Eu não quero... Eu esqueci... Aí quando você escrever, você vai me falar. Eu coloquei tudo. Isso. Mas só que eu não quero falar o resto. Ah, então você tinha que falar. Tia, eu não quero responder. Se começou, eu tenho que falar a frase toda. Você estava aí pedindo para falar um tempão? Fala, ô Leandro, por favor. O não, o sim e por quê? A resposta é completa, tá? Fala, ô Leandro. Pode falar, meu amor. O número 2, sim. Sim, o 2. Porque nem todas as crianças, as famílias têm dinheiro, é isso? Sim, aí tem desigualdades, né? Ok. Tainara, pode falar, Tainara? Vergonha. Então, vamos para o número 3. Não, eu falo. Leia alguns versos do poema e assinale com um X a alternativa correta. Todas as crianças têm o direito de fazer o que todas as outras cobrem. Os direitos são os mesmos para todas. Qual foi a frase que vocês marcavam? Primeira ou a segunda? Essa é a primeira. Quem marcou a segunda, não está certo. Quem marcou a primeira, está certo. Eu marquei a primeira. Esses versos... Primeira. A mentira é você, tá? Independente de suas diferenças ou limitações físicas, sociais e etc. Certinho quem marcou a primeira. Número 4. A segunda estrofe do poema aborda qual direito das crianças? Assinale com um X a alternativa correta. Então, é a alternativa correta. Só tem uma. Direito de estudar. Direito à saúde. Direito de brincar. Ou direito à moradia. Direito à moradia. Direito à moradia. Quem marcou direito à moradia? Todo mundo marcou direito à moradia? Vamos lá na segunda estrofe. Segunda estrofe. Sim, eu acho que é direito de brincar. Direito de brincar. Direito de brincar. Direito de brincar. Segunda estrofe é direito de brincar. Então, você tinha se colocado certo, Clebson. Depois você apaga. Agora você apaga de novo. Brincar. Segunda estrofe. Eu tinha acertado. Eu sei. A maioria das palavras apresentadas na terceira estrofe. Tem que deixar atenção aí. Terceira estrofe. Perfeito. Aqui, classe gramatical. A maioria. Então, não são todas. Mas a maior parte das palavras. São os dois. Perdoa. Sim ou não? Não. São os objetivos que dão cartaz? Não. São pronomes? Sim? Não, Tainara. Errou. A Antônia também levantou a mão e errou. Elas são o quê? A maioria. Número 5. Verbo. 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 Então, número 5. Verbo. Verbo. Isso aí, Clebson. Verbo. Isso aí. Verbo. Muito bem. Essas palavras, esses verbos. se referem a qual direito das crianças? Direito de quê? Ter um lar. Não. Ter uma moradia. É uma moradia para mim morar. Não. Lar é moradia. Saúde. A sua, Sofia. Mesmo que eu tenho uma... A sua, eu tenho alguma coisa que eu quero, senhora. Carrava. Eu tenho que estudar. Direito de 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 estudar, foi? Releia a sexta estrofe. E responda, essa estrofe trata sobre qual direito das crianças? Qual direito? A sexta estrofe. Tem um lá para morar. Veja uma casinha. Ninguém levantou o dedo, ninguém levantou o dedo, o combinado foi esquecido. Então agora vou fazer a pergunta de novo, fiz que ninguém entrou, tá bom? Então vamos lá no combinado. Releia a sexta estrofe do poema e responda as questões. Essa estrofe trata sobre qual direito das crianças? Tainara. Ter um lá para morar, seja numa caidão, seja numa caidão. Cléber. Ter um lá para morar. Muito bem, então ter uma moradia, ter um lá, certinho. Leandro. Se a criança pega o direito, você tem uma moradia. Moradia. Muito bem. Só peço que você chegue mais próximo do seu microfone aí, que estão muito longe. Moradia. De acordo com o poema, para uma criança receber, ter esse direito, basta ela nascer. O que isso significa? O que isso significa? De acordo com o poema, para uma criança merecer esse direito, basta ela nascer. O que isso significa? Antonella. Todas as crianças têm o mesmo direito e defendendo do falecido. Todas as crianças? Têm o mesmo direito. Muito bem. Todas as crianças possuem esse direito, têm os mesmos direitos. Você quer falar ou, Tainara? Isso significa, basta ela nascer para todos os mesmos direitos de todas as crianças. Ok. Mais alguém quer falar? Mais alguém quer falar? Não? Quer falar? Ninguém mais quer falar? Beleza. Quais são os tipos de moradia citadas na oitava estrofe do poema? Oitava. Oitava estrofe. Quais são os tipos de moradia? Fala, Tainara. Apartamento, dobrado, uma cabana, uma orca ou um livro. Apartamento novo. Faltou a palavra aí. Apartamento novo. O livro do livro. Tem que ser igualzinho. Fala o... Quem está pedindo para você retirar da estrofe. Tem que ser igual. Fala, Leandro. O apartamento novo, sobrado, antigo, uma cabana, uma orca, eu e o livro. Isso aí. Então, apartamento novo, sobrado, antigo. Como nós estamos retirando do livro, da estrofe, que é do poema, eu preciso copiar igualzinho. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigada. Máquina de cabelo. A gente tá com a cabelo negrada. Qual é a sua moradia? Então, agora, cada um vai dizer como é a sua moradia. Se é apartamento, se é casa, se é casa, vai falar. Eu sei. Júlia, qual é a sua moradia? Prédio. Peraí, calma. Um de cada vez, senão você não vai conseguir ouvir. Olha o combinado. Júlia, qual é a sua moradia? Prédio. Ah, tá. São muitos apartamentos aí? São muito difíceis? Tem até o bloco quatro. Ah, tá. Do um até o... São quatro blocos. É isso? Isso. Leandro, sua moradia? Eu, a Capitana. Capitana. Clebson, sua moradia? Casa de Algonaria. Casa de Algonaria. Muito boa resposta. Tainara. Eu moro aqui na parte de uma casa. Tem uma casa embaixo e tem uma casa em cima. Mas aí você vai dizer pra gente, olha só. Então você mora em casa, é isso? Casa. Você mora como se fosse o sobrado. Você mora em cima, é isso? É. Ah, então tá bom. Então, casa e sobrado. Beleza. Entendi. Davi Borges, você mora onde? Como é a sua moradia, Davi? Em casa, Wai. Wai? É, Wai. Você mora em casa, Wai? Ah, tá bom, Wai. Você mora em casa. Ok. Casa. Que grosserinha. Mais alguém? Pode falar onde mora. Vivi, como é que é sua? Antonella e Isabela. Sobrado. Sobrado. Ok. Uma mora onde sobrado e a outra mora em outra casa? Como é que é isso? Não, a gente agora mora em uma casa. Tá, mora em uma casa. Vocês são gêmeos? Como é isso? Sim. Ok. Então, vocês moram... Eu também moro em casa, tá? Casa também. Já eu venho ali, como o colega falou. Também moro em casa. Muito bem. Vocês moram... Eu também moro em casa, Wai. Mora em casa. Ok. Vamos para a página 48. É, pelo jeito aqui, alguns moram em apartamentos, mas a maioria mora em casa, né? Número 9. Na última estrope, encontramos o diminutivo e o aumentativo da palavra casa. Exato. Qual é o sentido dessa palavra, né? Ou dessas palavras no poema. Então, eu vou lá na última estrope. Eu não lembro mais o que está na última estrope. Ah, tá. Na última estrope, a palavra casa está no diminutivo e no aumentativo. Então, eu vou ler a última estrope para poder lembrar o que... E quais seriam os significados? De casinha, que é o diminutivo, e de casarão no aumentativo. Então, eu estou lendo. É o mesmo jeito que todo botão precisa de uma casa para se encaixar. Seja uma casinha, seja um casarão. O certo é toda criança ter onde morar. Ah, então o que significa casinha e casarão nessas estrope? Quem pode dizer? O que significa? Fala, Tainara, que levantou a mão. Casinha é uma casa pequena. Casarão é uma casa grande. Tá, mas o que significa essas palavras aí, nesse sentido de casa pequena e casa grande, na estrope? Nós sabemos que casinha é uma casa pequena e casarão é uma casa grande. Agora, casinha e casarão, nessa estrope aí, querem explicar o quê? Dá o sentido de quê? Pequeno e grande. Pequeno e grande. Não, pequeno e grande nós já sabemos, gente. Todo mundo já sabe que casinha é uma casa pequena, casarão é uma casa grande. Beleza, vocês sabem isso. O que significa casinha e casarão nessa estrope? É isso que o Felipe está perguntando. Nessa estrope, o que ele quis dizer? Está dizendo que todo botão precisa de uma casa. Ou seja, vocês sabem que o botão da roupa, ele entra naquele buraquinho, quando você vai fechar. Aquilo ali é a casa do botão. Seja um casarão, seja uma casinha. Todo botão precisa de uma moradia. Aí está dizendo que nós, seres humanos também, seja uma casinha ou um casarão, precisamos de uma moradia. O que significa essa palavra casarão e o que quer significar casinha nesse contexto aqui, nessa última estrope? Quer dizer o quê? É isso que está perguntando. Importa se é uma casinha, uma casa pequena, simples, humilde, ou se é um casarão em tamanho, porque casarão pode ser o casarão, porque ele tem um tamanho grande, que é o casarão. E também, por dentro desse casarão, do lado de fora, coisas muito bonitas, muito boas, caras. Então, além de ser um casarão de tamanho, a gente também usa a palavra casarão para dizer que é uma casa com muitas coisas boas, coisas caras, e tem um pouco mais de condição financeira. É isso que o livro está dizendo. Não importa se a criança é rica ou se a criança é pobre. O importante é ter uma moradia, uma casa, um lugar para morar. É isso que o livro vai dizer. Então, vamos escrever aí. Não importa se a criança... Está escrevendo, Cleberson? Primeiro nove, amor. Não importa se a criança... É rica ou pobre. Não importa se a criança é rica ou pobre. Acabou. Acabei de inscrever. Acabou. Quarenta e oito, Letícia. Página é quarenta e oito. Então, não importa se a criança é rica ou pobre. O importante é ela ter uma moradia. O importante é ter onde morar. 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 Agora é artes? Primeiro dez. Releia a segunda estrope. Nós não acabamos a aula do português. Releia a segunda estrope do poema e sublinha as palavras que rimam entre si, ou seja, que apresentam um som final semelhante. Então, vamos lá. Todas as crianças. Todas as crianças, sem exceção, podem e devem, sem inibição, brincar antes de mais nada. E por gosto, por curiosidade, por interesse, por amizade. Contar piada e dar muita risada. Vamos agora que nós lemos? Vamos ver as palavras que estão rimando aí. Então, toda criança, sem exceção, podem e devem, sem inibição. O que rimou aí? Exceção com inibição rimou? Minho, exceção e inibição. Beleza. Exceção e inibição. Brincar antes de mais nada. E por gosto, por curiosidade, por interesse ou por amizade. Isso, beleza. Então, curiosidade e amizade. Contar piada e dar uma risada. Então, agora eu vou sublinhar. Risada, amizade, curiosidade. Sublinhou. Exceção e inibição. Risada e piada também, né, Pia? O que você pode fazer? Olha só. Peguem três lápis de cores aí, com cores diferentes, para poder formar os pares de rima. Agora a gente vai separar. Peguem três lápis de cores, com cores diferentes. Três cores diferentes. Então, olha só. Exceção e inibição, as duas com as mesmas cores. Exceção e inibição com as mesmas cores. Fiquem aí. Exceção e inibição com as mesmas cores. Exceção e inibição com as mesmas cores. Exceção e inibição com as mesmas cores. Agora, nada e risada com outras duas cores diferentes. Pega agora um outro lápis de cor. Segunda cor. Nada e risada com as mesmas cores. Exceção e inibição com as mesmas cores. Segunda cor que você está utilizando. Nada e risada. Agora, a terceira cor. Você está sublinhando curiosidade e amizade. Primeiro, nós marcamos as seis palavras que deveríamos sublinhar. Agora, sublinhamos com as cores diferentes. Então, vou repetir. Pegou uma cor e sublinhou exceção e inibição. Certo? Pegou uma segunda cor e sublinhou nada e risada. Pegou uma terceira cor e sublinhou curiosidade e amizade. Usaram três cores diferentes. Correto? Agora, com base nas palavras que você sublinhou, assinale com o X a alternativa correta sobre as rimas. No primeiro verso, rima com o segundo. O terceiro, o terceiro, rimou com o quarto. E o quinto, o quinto, rimou com o sexto. É assim? O quinto rimou com o sexto. É só vocês olharem as cores. Presta atenção. O primeiro rimou com o segundo. Vê se você sublinhou a primeira cor com a segunda. Não é para sublinhar, não, Soutainara. Não é. É para você observar. Sublinhar nós já fizemos. Agora nós estamos observando para poder marcar. Aí está dizendo, o primeiro verso, você sublinhou com o segundo? Eles rimam, o primeiro com o segundo? Você sublinhou o primeiro verbo com o segundo da mesma cor? Beleza. O terceiro verbo, o terceiro verso, você sublinhou com o quarto? São as mesmas cores? E o quinto, você sublinhou porque rima com o sexto da mesma cor? Se você fez isso, tem que marcar a primeira. Se você não fez isso, você não vai marcar a primeira. Agora eu vou ver a segunda opção. Eu sublinhei o primeiro verso que rimou com o segundo. Eu sublinhei o terceiro verso com uma cor e o sexto verso com a mesma cor. E eu sublinhei o quarto verso com o quinto da mesma cor. Qual que vocês sublinharam? O primeiro quadrado ou o segundo? Qual é o que está certo aí? Primeiro? Clebson. Só Clebson acertou. O segundo. Só Clebson acertou. Por isso que a Tia falou, presta atenção na cor. Vocês não estão prestando atenção. Exceção com inibição é o primeiro verso com o segundo. Com as mesmas cores. Nada é o terceiro. Você não sublinhou com o quarto igual. Você sublinhou nada com risada. É o terceiro, mas você não foi. E curiosidade, você rimou com amizade. Presta atenção. Os versos. Por isso a Tia falou, três cores diferentes. Então, exceção está pintado com a mesma cor de inibição. Segundo, primeiro verso com o segundo. Nada sublinhou com uma cor e risada com a mesma cor de nada. Então, em terceiro verso com o sexto. E curiosidade, que é o quarto verso, está sublinhado com a mesma cor de amizade, que é o quinto verso. Então, a afirmativa correta é o segundo quadrado. Segundo. Só Clebson acertou aí. Os outros se acertaram. Com a câmera fechada, a Tia não tem como saber. Eu acertei. Só Clebson acertou. Sinalizou aí para a Tia Tereza. Parabéns, Clebson. Obrigada. Agora, você observou que esse poema faz parte do livro, né? Os Direitos Universais das Crianças e dos Jovens. Além dos livros, onde é mais... Onde mais é possível você encontrar poema? Gente, a gente só encontra poema em livros? Só em livros? Internet. O mais? Jornais. Mais um. Qual o que você tem? Revistas. Revistas. Então, podem escrever. Revistas, jornais e internet. A ordem não tem problema. Fala, Júlia. Tia, qual é a página? 48. Tia, repete a ordem, por favor. As revistas e internet. Quem me chamou? Tia, compre? Tia, repete a ordem. Foi? Número 11 Mas quem disse que a aula acabou? Nós não estamos aqui? Ainda temos a parte para fazer Letícia, você contou que não era para a aula acabar A aula não acabou não Ainda estou na aula de português desde 9 horas Estou na aula de português Desde 9 e 10 Estamos na aula de português A aula não acabou não Estamos aqui, gata Será que a internet não caiu? O poema é um texto que trabalha a linguagem de um modo especial É escrito como poema, crianças? É escrito em quê? Nós acabamos de ver isso, é o quê? É o quê? Em ver Isso, em versos Versos E esses versos são organizados em estrofes Júlia, você não está escrevendo Cleberson, você também não está escrevendo Cleberson, você está brincando com o estojo Não está escrevendo Aí vai ficar perdido Vai precisar pedir a tia para repetir Está brincando com o estojo? E as estrofes podem apresentar rimas Rimas Ok Ok Júlia, você já falou a 11? Dois telefones? Hã? O quê? Sofia, você está com dois Você já falou a 11? Sofia, você está com dois telefones? Tem você duas vezes É porque a empresa não é de cara Ah, porque você tem duas vezes Mas você com o óculos assim, ó Sorrisinho bonitinho assim, né? O que eu fiz? Então, pôs a gente Ah, tia, senhora Já fala a 11? Ah, você estava brincando com o estojo Viu o que eu te falei? Você estava brincando com o estojo Atenção A tia falou com você Viu como você ficou perdido? Podem pegar o De artes Conseguiu aí, Clébilsson? Ah Eu vou ficar sem fazer A tia A tia não vai deixar você ficar sem fazer Essa não Eu vou repetir para você Mas da próxima vez Eu não vou repetir Sabe por quê? A sua internet não caiu Você está na hora da aula Brincando com o estojo Está gravado isso aí A sua mãe não gosta de ver Todo dia a aula Ela vai chamar a sua atenção Ela vai ver você brincando Com o estojo A tia Tereza falando E você agora pedindo Tia A número 11 Eu falei Já fiz Aí você Ih, vou ter que ficar em branco Não vai ficar não A tia vai te ajudar Mas você não vai fazer mais isso Combinado, Clébilsson? Na hora da aula Não é a hora de brincadeira Tá Então pode colocar aí Revistas Número 11 Jornais Ou internet O que mais que eu posso te ajudar aí? Obrigada Só isso? Ah, por causa que eu esqueci mais duas Eu sei Eu sei Esse número 11 O número 11 Você não fez nada Você estava brincando com o estojo Eu sei que você está perdido no 11 Por isso que eu estou te perguntando O que mais que eu posso te ajudar? Completa aí Versos Estrofes Versos E estrofes Versos E rimas Eu consegui escutar Sim Você viu como isso aqui é um Big Brother? Eu sei tudo o que está acontecendo Obrigada E rimas Eu tinha conseguido escutar Beleza Agora eu quero que vocês Peguem o material de arte Primeiro que eu quero Do material de arte Eu quero que vocês apresentem A tarefa que eu passei de casa de arte Cadê? Todo mundo Cadê o jogo? O jogo da memória A tarefa de casa que eu passei de arte Página 61 Eu passei a tarefa de arte 61 Digamos que eu não fiz Tá A gente vai pedir para apresentar Só um instantinho A gente vai pedir para apresentar Eu quero saber Quem fez? Levanta a mão Todo mundo que fez Vai apresentar Tá Você pode nem querer Todo mundo tem Vai ter que apresentar Aí na frente Para a gente poder ver A tia vai chamar ainda Só um instantinho Porque eu vou botar Para cada um ver o do amigo Um minutinho Cleverson, você fez? Então coloca aí na página 61 Para a gente poder Visualizar o seu Coloca aí 61 Oi, tia, se eu quiser Eu posso fazer agora? Não, foi da semana retrasada Que muitos não tinham feito A tia passou Para a semana passada E 61 Tia Mostra aí para a gente Eu estou te ouvindo Sua internet está caindo Eu não sei se eu estou aqui Não O quê? Às vezes não tem a página Cláudio, você não disse Mostra o seu, Júlio Eu? Mostra o seu, Júlio Sim Eu não fiz Você passou uma tela? Mostra o seu, Júlio Não fez Não fez É Tainara, mostra o seu Eu vou comentar Vou comentar, anotar o nome aqui Vou pedir para a tia o Giba A gente fazer a ligação Para os responsáveis Já, já Sim Sim, sim, sim Sim Sim, para os responsáveis Porque os responsáveis Eles estão confiando em vocês Todo dia Tia Tereza faz agenda Faz tudo O aluno não faz atividade Abre a câmera, Júlio Eu estou falando com você Qual que é a educação? Você fechar a câmera no rosto Tia Tereza Eu estou falando com você Ó, passei o trabalho de geografia Não fez Passei o trabalho de arte Não fez E aí? Aqui está complicado para vocês Nós estamos em aula, gente Em aula Clebson, mostra então o seu Achou a sua folha? Achou, Clebson? A sua folha? Estava na sua mão E agora uma folha? Solta Que é a página 61 Mostra ela aí Para a tia Tereza Você deve ter destacado a folha Não tem material? Tem sim Lápis, borracha Lápis de cor Tem material sim Nada da aula de arte Está sendo pedido Para o aluno Que ele tem que sair de casa Para comprar material É todo material Que foi pedido No começo do ano Na lista de material Que os responsáveis Já compraram E estão todos Com vocês em casa Você não está pedindo Papel nenhum Que você não tenha em casa Amor Não pedi nada Que você não tenha O livro está pedindo Para desenhar e pintar Para desenhar e pintar Clebson Você fez, Clebson? Responde com a boca, meu amor Não estou ouvindo A internet está ruim Está embaçada Não Achou Não achou Ou você não fez? Deve ter esquecido Não sei Você não deve ter feito Ela deve ter arrancado A folhinha E não sabe onde Colocou a folhinha Deve ter sido isso Se estivesse aí no seu livro Você teria aí E se você tivesse feito Ah, então mostra a sua folha Para o dia Tereza Já que você achou E fez sinal de positivo Então você não fez Então você não fez É isso? Ah, tá Então você não fez Certo? Porque você ia lembrar De ter feito um jogo Até porque é uma coisa Que você gosta de brincar Sofia, fez Sofia? Cadê Sofia? Mostra para a gente Ótimo, Sofia Muito bem Caipi Curupira Lubizomem Lindo Mula sem cabeça Oboto Saci Ayara Parabéns Dez Muito bem Dez Estou anotando aqui já Sofia Dez Ótimo Parabéns Vamos ver Tainara também não fez Klebes também não fez Isabela e Antonella Podem mostrar Júlia também não fez Vamos praticar, hein, galera Ih, que lindo Esse aí é de quem? Antonella Vira, Antonella Deixa a senha aberta Que a gente ia ver Faltou só uma Yara, né, Antonella? Então termina essa Yara Parabéns Isabela Isabela, sua Yara tá linda Vira mais o livro Senão não dá pra ver Isabela, só consegui ver a Yara O Saci Agora, ó O resto eu não consegui ver Bota perto da câmera Mula Lubizomem Pra te ver Cadê, Bela? Não tá dando pra ver Tia, eu não tô dando pra ver Ah, galera Não tô gostando Tia, eu também Letícia Fez Letícia? Não Lívia, fez Lívia? Não Davi Mendes Davi Borges Fez Davi? Davi Borges Fez Davi? Então, gente, ó Precisa fazer atividade Gabriela Fez Gabriela 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 Fez Gabriela Ó, gente Vocês ficam na aula Não respondem A gente tá chamando O aluno tá na aula Porque tá aqui, ó O aluno não saiu da aula Tá na aula Gabriela Não deve ter Tá na aula Escutou sim Ó, também não fez Gabriela Tá na aula Não respondem Não fazem a tarefa Tá difícil, galera Não é a hora do Desenvolvimento De arte porque eu tenho que fazer as outras É difícil Por quê? Porque você não tá fazendo Então tá acumulando Se você não Ó, aí eu vou passar Outra hoje O que que vai acontecer? Você não fez a semana passada Da semana retrasada Da outra Tá cheio de atividade Pra fazer E cada vez que ficar Sem fazer Vai acumular mais Hoje não é quinta? Não foi aula de português Geografia e arte? Não vai acabar agora 11 e 10? Acabou 11 e 10 Você vai sair Vai beber uma água Vai dar umas cansadinhas Começa a fazer de novo Já o bebê Bom, vou fazer logo de arte Que é rápido Ou então melhor Vou pegar Vou lá na plataforma Já vou copiar o dever De geografia E já faz o dever Aí parou Aí toma banho Almoça Descansa o almoço Aí descansa o almoço Faz logo de português Terminou Faz geografia Acabou a sua atividade de hoje Aí não vem televisão Vai brincar Vai descansar Se ficar deixando Pra fazer depois 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 Não faz E fica cheio De atividade pra fazer E essa coisa De que não tem material A tia não tá pedindo Material nenhum Pra o aluno comprar Todos os materiais Foram pedidos Na primeira Quando a mãe pegou A lista de material Né? E tudo ficou com você Eu não fiquei com nada De ninguém O que ficou na escola A gente pediu Pro responsável Buscar, não foi? Os livros O livro de arte Então Então tá tudo com você Tá? É usar a criatividade É desenhar e pintar Desenhar e pintar É a Antonella ou Isabela Que tava levantando a mão aí Pode falar Uma das duas Ok Outra coisa que eu quero falar Com o quarto ano Que a gente tá fazendo atividade Nós vimos aí Na página 64 65 Sobre as danças Folclóricas Vimos o carimbó Vimos A dança do coco Vimos Bumba meu boi Vimos Pongada O samba Principalmente Na cidade do Rio de Janeiro Oitinha Fala Eu não vou fazer o boto Porque eu não sei fazer Fazer o quê? O boto Ah Você sabe desenhar, Júlia Do jeito que você desenhar Eu vou achar ótimo Porque é a sua imaginação Tá? É a sua imaginação Aí na semana passada Eu pedi Pra que vocês É Tentassem arrumar Em casa Ou com Algum vizinho Com alguém Duas latas vazias Que vocês iriam lavar Deixar limpo Tá? É Olha lá A colega tá com lata de milho Serve lata de milho De ervilha Lata de Molho de tomate O que vocês vão fazer? Olha lá Lívia tá com duas latas de leite Serve Isso aí De nescau Serve qualquer lata Eu preciso de duas O que vocês vão fazer? Tá escrito aqui Vão colocar grãos de arroz dentro Então na letra A tá ali Colocou um pouco de grãos de arroz Dentro das latas Vai seguir o passo a passo Na letra B Vai colocar uma lata Sobre a outra E passar uma fita Tipo durex De preferência Se você tiver aquela fita larga Serve Se não tiver A fita que tem em casa Crepe, durex Ou se não tiver Pode ser compacto Qualquer coisa Que faça uma lata Fica agarradinha com a outra Tá? Não Pra fazer agora não Já tá explicando E aí você vai fazer Essas duas Você já pode fazer Na aula, né Tio? O que você vai fazer É colocar essas duas Depois Você vai pegar Uma tira de papel Colorido Como eu estou dizendo Se não tiver papel colorido Pega qualquer papel Que você tenha Tá? Pegou qualquer papel Ok? E vai colar Vai colar aí Para unir As latas Pra enfeitar Como está aí na letra C Depois vai pegar Outros pedaços De Vários pedaços aí Pegou pedaço de papel E vai enfeitar Essa lata Que a lata é sua Você tá fazendo Um instrumento Chamado GANZA Que aí quando você começar Olha como ele vai ficar Na letra E A lata não vai ficar aparecendo Você vai forrar essa lata Vai encapar Tá? E vai colocar Quando você acabar de colocar Passou a fita Fechou uma com a outra O arroz não vai sair Vai enfeitar E vai encapar Depois nós vamos tocar Então na próxima aula Nós vamos fazer Essa banda aí musical aí Todo mundo com GANZA Na mão Então presta atenção É tipo um chucado Presta atenção Eu pedi semana passada As latas E vocês vão fazer Esse instrumento musical Para Quinta-feira que vem Então 16 dias O total que Esse trabalho levou Entre Arrumar as latas Lavar Limpar Secar E preparar o instrumento Até a apresentação Na quinta-feira que vem Quem não fez o trabalho De educação artística Dos monumentos Tem gente devendo ainda Não fez Esse Que foram Alguns Alguns Personagens do folclore Tudo é para a quinta-feira Não tem mais chance Última chance Ok Ok E aí Vocês vão também Fazer esse GANZA Para quinta-feira que vem Nós vamos tocar aí Tá É virtual Nossa aula A apresentação E vai ser Colocada Essa atividade De vocês Para a escola toda Vai ser colocada No Face Quem não apresentar Na quinta-feira Ou sem trabalho Não vai Na quinta Não vai ter trabalho No Face No Face da escola Não vai ter trabalho No Face Porque o aluno Não está fazendo trabalho Não Aí você vai Colocar na hora O seu nome Na hora que for No Face Vai estar o seu nome Sua série Tudo bonitinho Gente Precisa fazer As atividades Tá Então ó Sexta-feira eu quero Agora o que vocês vão fazer Eu quero essa Quinta-feira que vem Essa atividade aí Do GANZA O que vocês vão fazer Vocês vão É Com o GANZA A gente dança A dança do coco Que nós já vimos aí Semana passada Então Com essa Com essa atividade Nós vamos encerrar A parte do folclore Nesse sentido De instrumento Essas Esses Desenhos Que vocês fizeram Dos personagens Da página 61 Você pode Cortar Recortar agora Cada um Porque é um jogo Da memória Você sabe Como joga O jogo Da memória Você tem que tirar Uma figura Espalhar as figuras Não é isso? Você vai espalhar As figuras Aí estão viradas Você vai tirar uma Depois você vai tentar Achar aquela figura Igual Entre as outras Vai levantar mais uma Acertou Segura as duas Errou Coloca as duas De maneira Coloca as duas Passa para uma outra pessoa Aí a pessoa faz a mesma coisa Levanta uma E depois acha o par Da outra Isso é jogo da memória Você tem que casar Com o seu par Por isso que você Desenhou de dois em dois Tá? Por isso que você Fez de dois em dois Aí Ok? Entendido? Entendido, né? Então você vai Fazer o jogo Pode brincar com o jogo Quem não terminou o jogo Vai apresentar esse jogo Semana que vem Tá? O que eu quero que vocês Façam agora? Peguem a agenda E Vá para A Última folha Da agenda Última folha Da agenda Última folha É só pegar Tainara E colocar ela aí Por favor Vai escrever assim Calendário das aulas Todo mundo Todo mundo vai fazer isso Para ninguém Precisar ficar Pensando qual é a aula Durante a explicação Que a tia Tereza Está falando O aluno está perguntando Outro assunto Não está focado na aula Não sabe qual é a atividade Durante a aula O aluno está Ih, professora Espera aí O aluno está na aula de português O material de ciências O aluno é aula de ciências Está com material de geografia É aula de artes O aluno está pensando Se é de inglês Então não Eu vou falar hoje Para vocês O que eu Digitei Foi colocado Na plataforma Desde o primeiro dia Que começaram As aulas online Foi colocado Um calendário Para facilitar A vida de vocês Então como eu estou vendo aí Que a maioria Não copiou Não sabe Você vai copiar Na agenda Porque aí todo dia Você vai ficar Não vai ficar escrevendo No chat Tia Hoje é aula de matemática Tia Hoje é aula de história Não vai precisar isso Você está no quarto ano Seja de manhã Antes de começar a aula Você já olhou Lá na sua agenda Na última folha O calendário da aula Você já sabe O material que precisa estar com você Então vamos lá Para a gente evitar Ficar atrapalhando a aula E perdendo tempo Nosso precioso De estarmos juntos Com assuntos que a gente já sabe Então vamos lá Segunda-feira O aluno vai colocar aí Calendário das aulas Do quarto ano Turma da manhã A nossa turma Tem um número de 41 Existem mais duas turmas de tarde Então a 41 Significa primeira turma Manhã O dia não começa? Então é de manhã Então Segunda-feira Aula de português Podem escrever aí Segunda-feira Aula de português Escrevendo, Leandro Não sei se ainda está na aula Acho que saiu Permete aí, Caio? Aula de português Aula de português É a partir de português Terça-feira, matemática. 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 Então, história em inglês, quinta-feira. Terça-feira, matemática. Terça-feira, matemática. Geografia, português e artes. 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 Sexta-feira, matemática. Geografia, português e artes. Sexta-feira. Bota aí embaixo, observação. Bota aí embaixo, observação. Bota aí embaixo, observação. Os materiais de artes são principais, né? Bota aí embaixo. Os materiais de artes, os principais materiais de artes. Lápis de cor, hidrocor, giz de cera, lápis e borracha, régua, livros de artes. Livros de artes, né? Tesoura, cola. Os materiais que vocês têm aí, né? Em casa. Tesoura, cola. Tesoura, cola. Tesoura, cola. O livro, né? Já colocaram aí? E todo dia precisa da agenda. Coloca assim, pulo uma linha. Agenda. Usada todos os dias. Agenda. Usada todos os dias. Então, isso aí é para vocês não esquecerem. Tá? As aulas dos dias, já antes de dormir, ou de manhã, assim que levanta, antes de começar a aula, o aluno já vê qual é a disciplina, quais são os materiais que ele vai precisar, já deixa tudo arrumado. Para evitar de, durante a aula, você ter que sair da aula e ir lá procurar. Porque tem aluno que as coisas estão próximas. Tem alunos que as coisas estão um pouco mais longe. Aí você tem que procurar, como no outro dia o aluno tem que procurar, levou dez minutos procurando. É que a gente vai ficar dez minutos parado, esperando o colega. Ou, se a gente continua a aula, o colega perde dez minutos na aula. Então, para evitar perder, nós estamos aqui sempre para ganhar, ganhar amizade, conhecimento, respeito. Nós vamos olhar, vocês vão olhar todos os dias, antes da aula, o assunto do dia. A disciplina do dia. E já vai entrar na sala como se estivéssemos na escola, com a mochila arrumadinha. Combinado? E mais uma coisa que eu quero falar. Vocês precisam fazer as atividades. As pesquisas que não estão sendo feitas. E as atividades de arte. Ok? Isso, gente, é para todo mundo. Isso aí é para ter um bom desempenho. Para tudo dar certo. Não adianta você estar na aula, estar com o material, mas não estar participando. Ou se você está só copiando. Não adianta. Adianta você estar aprendendo. Isso que é o importante. Você aprender. É isso que eu quero. Mais do que um trabalho bonito, bem pintado, eu quero que você faça. E sempre eu respeito. Vocês sabem disso. Quem é meu aluno sabe. A primeira coisa que eu faço é sempre fiz isso. Não é hoje. Eu sempre fiz. É respeitar. Eu respeito todas as pessoas. E assim, todas as pessoas me respeitam também. E aí, o desenho que você faz de arte, eu respeito. A resposta que você dá, pode observar que ela te respeita. Às vezes, eu preciso só colocar uma palavrinha ou outra para ajudar você na formação dessa frase. Mas a gente está sempre respeitando. Mas vocês precisam ter mais o comprometimento com a atividade de vocês. Combinado? Se não, vocês estão acordando cedo. À toa. Tá? E não é isso que a gente quer. A gente quer acordar cedo para ganhar mais informações, conhecimento, ver os amigos. Então, galera, fazer a chamada para saber quem continuou na aula na primeira e na segunda. E aí, pode ir saindo. Uma boa manhã, uma tarde de paz, uma noite abençoada. E até amanhã, tá? Olha a atividade amarrada que está lá na plataforma de hoje, bonitinho, para realizar. Amanhã, os gabaritos serão postados, tá? Depois da turma da tarde, depois das 17. Sim. Oi? Hoje a fita. Ah, agora ficou show de bola. Parabéns, Isabela. Então, quem está aí na aula ainda? Isabela e Antonella. Júlia. Júlia está aí? Sim. Júlia. Sofia. Tainara. Presente. E Davi Borges. Presente. Ok, pode sair. Sofia, eu te chamei, tá? Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Obrigado.